E aí, tudo bom com você? João Pedro na área. Igor aqui também, galera. E hoje nós estamos de novo aqui com esse outro vídeo de Xbox 360, e dessa vez com o game Far Cry 3. Nós estamos juntos nessa, vamos fazer uma missão cooperativa. Nós dois aqui vamos fazer... é meio que um detonado do modo cooperativo completo. Essa vai ser a parte 1. Espero que vocês gostem. Vamos escolher a classe aqui. E aí, você vai de que? Eu tô achando que eu vou de... Eu vou colocar... De caçador. Isso. Você vai de que? Caçador. Caçador e snacker. Não, eu vou ficar primeiro lá. Vamos que vamos. Vamos lá. Entendi tudo. Então, galera, nessa série aqui que a gente tá começando, Far Cry 3, a gente vai tentar colocar... Valeu. A gente vai tentar colocar... Pera aí. Uma fase por vídeo. Como eu fui capaz de errar esse tiro? Nito, eu tenho que me curar já. Nossa. Então, galera, pra falar pra vocês, eu sou a tela de cima e o João Pedro de baixo. É isso aí. O que é o cara? O que é o cara? Eu tenho uns 4 headshots aqui. Esse não foi o caso. Come granada aí, ô. Os caras estão fugindo, cara. Você tá bem aí? Tô. O que eu dei meu foco? Tem um cara na frente. 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 Tô me invadindo aqui. Tem que recarregar. Cuidado. Vou dar um neque. Se eu não sou uma fã, cara. Você é você, puta. O que é isso, puta? O jogo está com uma física muito boa, eu gosto muito da física do Far Cry, você consegue subir em várias rochas, se esconder em vários lugares. Eu gosto bastante. Gosto. Cai, me ajuda lá. Tem um cara de Rocket Launcher aqui? Nem sei, faz tempo que eu não jogo nessa fase. Pô, louco cara, se ele começar a cair já vai ficar... Não pô, não pode cair não. Faz mais de uma vez que eu não jogo isso aqui a última vez, faz? Faz. Faz bastante tempo. E ainda pelo que eu me lembro, nós estávamos continuando onde a gente tinha parado daquela vez. Vai mais devagar aí, beleza? Cara, eu tirei na sua perna, mano, de Sniper. Na minha? Não, na perna do carro. Essa Sniper precisão dela não é muito boa não. Mata. Eu matei. Olha o cara do Rocket aqui. E aí, bora. Tô ficando sem balas aí. Mas já tá perto de... Boa. Nossa, deu uma bugada bem legal ali. O cara já ficou pulando onde tava no Pescozinho. Aqui tem algum boss, você lembra? Não lembro não. Eu acho que vai ter lá na frente, não tem? Baixa dupla de sniper é uma medalha que tem que receber. Motherfucker. Motherfucker, no meu head. Cê tá bem? Cuidado aí, pô. Tô vendo, só tô sem barba nisso. Ih! Shit! Caramba! Ah, nossa, tinha que recarregar a arma, não foi mal. Ele vai morrer, velho. Escura, escura, escura. Mas então, como é que eles acertaram o tiro em mim? Acho que tá varando. Sérgio, consigo chegar até você? Ajuda lá, eu vou morrer. Vai matando. Boa! Eu não matei ele. Não acertou. Ah, quando eles atirem minha... Sérgio, você vai morrer? Eu acho. Vai avançando. Pelo menos eu vou te brincar. Vai, 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 vai. É... Valeu. Ainda sei que a gente não tá meia cabeça. Foi mal, cara. É... Destino. Aí, consegui me passar. Eu consegui fazer um kill... Um kill mítico ali. E aí? E aí? Agora é aquele bug legal, né? Que bug. Você tá brincando? Tá faltando algum... Algum cara. Eu tô vindo pra você. Grenada fora. Deixa que eu vou pegar ele, tá? Ah, ele não tira de mim. Outro. Boa. E aí? Então, galera, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clica aqui no botão de gostei aqui embaixo. Se você não gostou, tem alguma opinião, ou dica, ou sugestão, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo aqui com o Igor e o João Pedro. Falou. Falou, galera.